Olá, meus amores! Voltamos para o nosso momento de aprendizagem. E agora a gente vai continuar com a aula de Cínicas Humanas. Mas lembra que na outra aula a gente começou a fazer a leitura deste livro aqui? Tá tudo, balão? Então, vamos continuar agora nesta aula a leitura deste livro de Cínicas Humanas. O que aconteceu com os tatu, que eram tatu-bola, mas sonhava em ser tatu-balão. Então, vem comigo que eu já vou contar essa história para vocês. Então, lembra que ele tinha caído? Caiu e bateu o rosto no chão? Vamos ver o que aconteceu. Depois de tanto tentar subir e voar em vão, tatu-bola a encontrou o menino Damião. Como era dia de vinho, Damião mostrou a tatu o seu melhor passapento, empinar a pipa no azul. Tatu, que estava tão triste, acabou até sorrindo. Sem perceber, distraiu-se com aquele quadro lindo. De repente, vindo a pipa ser levada para o vento, descobri o feliz da vida que era um mágico momento. O esperto tatu-bola não perdeu seu tempo, não. Se agarrou na garra-biola e voou feito balão. Olha aqui o tatu-bola realizando seu funho de cebalão. Foi forte a felicidade no coração do tatu, que voava de verdade, enfim, cruzando o avião. Esse foi o seu primeiro, ora no alto, ora no chão, de muitos passeios de tatu com Damião. Pois muito mais importante do que o voo de verdade, é que dali em diante, começou uma amizade. E os dois se divertiam. Mesmo sem vinhos soprando, no alto do morro subiam, depois venciam rolando. Olha os dois amigos aí se divertindo. E rolando. Essa aqui é a autora do livro, né? A Cunha Barros. Olha. E a ilustradora, né? A pessoa que fez aqui os desenhos desse livro, que é a Cimune Matias. Vindo? Então, crianças, vocês gostaram desse livro? Gostaram da história do tatu-bola? Então, agora a gente vai dar início aqui, a apresentação que eu preparei para essa aula, de ciências humanas. Então, na aula de hoje, crianças, de ciências humanas, nós vamos falar sobre o tema centro de abastecimento do Teleto Santana. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer e descrever as características do seu ambiente de vivência. Reconhecendo as principais características desse lugar e relacionando, contemplando esse lugar. Crianças, o centro de abastecimento do Teleto Santana caracteriza a nossa cidade por ser um dos maiores da região norte-nordeste. Então, uma característica importante aqui do município do Teleto Santana, nós vamos aprender aqui durante essa aula, características desse tempo. Nós vamos ver uma reportagem que trata um pouco da história das pessoas que trabalham lá. Vocês sabiam que no centro de abastecimento do Teleto Santana trabalham mais de 3 mil pessoas? Pois é, mais de 3 mil feirantes daqui da nossa cidade e também da região. As pessoas que vêm de outros lugares comercializar os seus produtos aqui no centro de abastecimento. E o centro de abastecimento gera muita renda para o município e para essas famílias. Num ano, o centro de abastecimento movimenta cerca de 20 milhões de reais. Então, é um importante setor que movimenta a economia aqui de Feira de Santana. Então, vamos lá ver aqui essa reportagem que trata um pouco sobre os centros de abastecimento. Você já foi lá no centro de abastecimento? É o centro de abastecimento, entreposto comercial que completa 45 anos agora em 2021. Por lá são mais de 3 mil e 600 feirantes que atendem pelo menos 3 mil clientes por dia. São cerca de 20 milhões de reais circulando todo mês pelo local. É no centro de abastecimento que os feirenses se encontram, compram o alimento que vai para a mesa e recebem pessoas de todos os lugares do país. Hoje nós vamos exibir, começar a exibir, a série Retratos da Feira, que vai mostrar espaços públicos que ajudam a contar a história da Princesa do Sertão. A mistura de sons anuncia onde estamos. Quando se unem as infinitas cores das frutas e verduras, fica fácil adivinhar. O centro de abastecimento é inconfundível. Aqui se acha de tudo. Da dona de casa ao dono do mercado, é aqui que todo mundo se encontra. Se encontram também os diversos sabores. O da laranja fresquinha e do mocofato que está borbulhando na panela. O malabarismo dos carregadores ilustra a habilidade de quem trabalha aqui. E chegam bem cedinho, antes do dia começar. Ao mesmo tempo, chegam também as mercadorias, que vêm de todo canto do estado e do país. Seu Eugênio percorre 400 quilômetros trazendo frutas de juazeiro para serem comercializadas aqui. Um roteiro que segue há 20 anos. É, três vezes que eu dou por semana, certo? Esse percurso de juazeiro para feira já faz parte da sua rotina? Há 20 anos já. Há 20 anos eu já estou dentro do macete já. Estou liga. Seu Francisco também veio de longe. É do Rio Grande do Norte. Para fugir das dificuldades, veio para feira. E na hospitalidade do centro de abastecimento, encontrou a oportunidade para recomeçar. Estou aqui, estou achando bom. O pessoal está dando a oportunidade de mim, né? Dando a confiança e eu estou pegando essa confiança até agora, né? Está conseguindo pagar suas contas? Está conseguindo pagar minhas contas. Fiquei na casa da minha irmã um bom período. Aí eu passei um bom período lá e aluguei um cantinho lá e estou lá, né? Em 1976. A placa denuncia a idade do maior entreposto comercial do Norte e Nordeste. De lá para cá, o centro acumulou mais do que anos de vida. Ganhou importância e uma dimensão que se revela nos números. Por aqui trabalham mais de 3.600 feirantes, atendendo a pelo menos 3 mil clientes todos os dias. Esse vai e vem de gente faz muito dinheiro circular. São pelo menos 20 milhões de reais que se movimentam aqui no centro todo mês. Aqui é que Nilo tirou o sustento para criar os seis filhos. São mais de 32 anos de dedicação a este lugar. Como recompensa, ganhou até uma nova identidade. No centro, ninguém o conhece pelo nome de batismo. Aqui, ele é o William do Maracujá. Aqui para mim é tudo, né? Vocês conseguiram aí acompanhar um pouco da reportagem que mostra aí para a gente como é que funciona o sustento de abastecimento, como é que dá a história desse lugar. E vimos ali que é um entreposto que movimenta muitas pessoas. São 20 milhões por mês que são movimentados ali pelos feirantes do centro de abastecimento. Então, vimos como é importante para a nossa economia e a diversidade de coisas que a gente consegue encontrar no centro de abastecimento. Tanto comidas química, quantas gorduras, frutas, diversas coisas que a gente consegue encontrar nesse lugar. Vimos também, crianças, que o centro de abastecimento agora em 2015 está completando 45 anos. Então, ele tem muita história, não é isso? Vamos ver agora o que é um pouco dessa história do centro de abastecimento. Esse texto falando da história está lá no blog, Feira de Suzana em Pedaço. E a gente vai acessar ele agora para conhecer um pouco dessa história. Então, olha aqui o blog, Feira de Suzana em Pedaço. É um blog voltado para o estudo de feira de Suzana sobre as feiras e outras atividades comerciais. O centro de abastecimento foi inaugurado no dia 7 de novembro de 1976. O CEAP, Centro de Abastecimento de Feira, foi criado com o objetivo de reunir as feiras da cidade para um único local e também para abastecer distritos e cidades vizinhas, novos e antigos. Os funcionários mais antigos trabalham nos galpões mais antigos, como os cereais. E os mais novos são vendedores de ambulantes, que vendem produtos fora dos galpões. O CEAP funciona de segunda a sábado, aí está aberto desde as 5 horas da manhã e fecha só as 7 horas da noite. O centro tem uma grande variedade de produtos. Lá podemos encontrar desde roupas até panelas. E tanto os clientes quanto os funcionários apresentam algumas reclamações relacionadas à organização, à segurança e limpeza do local. O movimento do CEAP é grande e os galpões mais procurados são os de carne, peixe, frutas, verduras e cereais. Ele é dividido em galpões, com tecinhos domésticos, latinhas, cereais, alho e cebola, carne de peixe, verduras e frutas e é administrado pela Prefeitura Municipal de Tereza de Portanto. Então, crianças, essas são algumas informações importantes sobre o Centro de Tereza de Portanto que a gente conseguiu acompanhar ali no blog Perem Pedaços. Então, vimos que ele foi criado em 1976. e fez. Então, tem muito tempo. Mas, por que será que ele foi criado? Qual a necessidade que ele veio atender? Deixa eu mostrar para vocês que o Centro de Abastecimento foi criado para retirar os perantes dos centros da cidade. Por que, antes das feiras eram ao ar livre, eram espalhadas pela cidade. Olha, fazem aqui essas imagens da antiga feira livre que era realizada no Centro da Cidade de Tereza de Portanto. Esses são registros da década de 70. Então, os governantes da época, os governantes da época decidiram reunir aí todos esses perantes, todas essas feiras, essas barracas, em um lugar só. E aí foi criado o Centro de Abastecimento do Tereza de Portanto. Olha como ele era! Essas são imagens antigas do Centro de Abastecimento. Lá de quando ele foi criado. Olha como ele era! Observem aqui nessa primeira imagem que aqui ele era bem menor do que ele é hoje. Se você já foi ao Centro de Abastecimento, né, ali já foi acompanhado de algum familiar, você pode perceber que hoje o Centro de Abastecimento tornou um galcão enorme, muito maior, digo, até duas vezes maior do que quando ele foi criado. Agora, vamos ver algumas imagens atuais. Olha! Então, a gente vai ver aqui essa imagem da área externa do Centro de Abastecimento, onde a gente vê aqui, ó, os caminhoneiros, né, que chegam em parte de lançadorias que são comercializadas ali. Vemos aqui que, do lado de fora, tem algumas barracas, né, que são de novos funcionários, porque os mais antigos, eles têm seus albões na área interna do Centro de Abastecimento. A gente vai ver também ambulâncias, né, pessoas ali do lado de fora, bebendo verduras, bebendo colé. Vamos ver trabalhadores e clientes de diferentes regiões comercializando diferentes produtos, tanto verduras, tanto grãs, cereais. Vamos ver o que que a gente pode encontrar no Centro de Abastecimento do Centro de Abastecimento. Converse aí com seus familiares, se eles já foram lá, o que que eles costumam comprar lá no Centro de Abastecimento. Lá você pode encontrar frutas e verduras, peixes e carnes, ervas e temperos, comidas traseiras, como feijoadas, feijoadas no copaco, caldo de cana. Agora, crianças, vamos ver onde é que fica o Centro de Abastecimento do Terceira Espantana, usando o aplicativo Google Earth. A gente vai acessar esse aplicativo, que é um aplicativo de localização, e vai acessar aqui por meio desse link que eu estou mostrando aqui na apresentação. e aí você vai ver exatamente onde é que fica o Centro de Abastecimento, o que que tem em volta dele. A gente já viu nas nossas aulas de Centros Humanos que para ver localização em um lugar, para caracterizar esse lugar, a gente tem que estar atento ao que tem em volta, o ponto de referência para que a gente localize com clareza. Então, eu já acertei aqui, olha esse aplicativo, que mostra para a gente uma imagem de satélite, mostrando exatamente onde fica o Centro de Abastecimento. Então, vim aqui, ó, nessa parte inferior, onde tem esse sinal aqui de mais, e vou clicando para ampliar a imagem. e vou observando onde é que está o Centro de Abastecimento. Então, o aplicativo está processando essa informação para mostrar para a gente exatamente onde é que fica esse Centro de Abastecimento. Então, aqui, ó, nessa região central aqui, ó, fazendo toda essa parte aqui, é o Centro de Abastecimento. olha como ele é grande. Olha como ele é grande. Está vendo? Você consegue perceber que um volta dele tem alguns pontos de referência. Olha, está vendo aqui esse telhado verde? Aqui é o transbordo central, que fica, né, do lado esquerdo, aqui da avenida, assim, próximo do Centro de Abastecimento, que está do lado direito. Então, você vê aqui, ó, para chegar no Centro de Abastecimento, a gente vim daqui da avenida o Centro de Abastecimento, e vai seguindo direto. Está vendo? Então, a gente passa pelo Mercado de Arte Popular, vai seguindo, ó, passa pelo site de Ceira de Santana, vai seguindo, passa ainda aqui pela Ceira de Artesanato, passa aqui pelo transbordo central, e aqui, do lado direito, a gente vê o Centro de Abastecimento, que é um espaço muito grande, tem diversos galpões aqui na área interna, e algumas barracas também aqui na área externa. agora, agora, crianças, eu tenho uma atividade aí para vocês, fazer em casa. Vou pedir para você pegar aí o seu cabelo, e desenhar o Centro de Abastecimento, a partir das suas percepções, das características que a gente apresentou aqui durante a aula. Então, você vai gravar um vídeo, ou um áudio, explicando o que foi que você entendeu, quando é que foi criado o Centro de Abastecimento, quando as pessoas trabalham ali, ele é importante para a economia da nossa cidade, que produtos que costumam se encontrar ali, que foram comercializados. você vai gravar um áudio, um vídeo, compartilhando essas informações. E aí, eu vou pedir para você enviar para a professora da sua turma, lá na escola onde você é estudante, para que ela fique ciente que você está acompanhando o percurso pedagógico. Tá bom? Agora, meus amores, a gente vai retomar aí os pontos principais que foram abordados nessa aula de hoje. Então, nessa aula dos Centros Humanos, a gente vê as características do Centro de Abastecimento em Crescantana. Vemos que há um importante entreposto comercial da nossa cidade, que se movimenta todo mês, cerca de 20 milhões de reais. Então, é fonte de renda para diversas famílias da nossa região, da nossa cidade e da nossa região, porque vêm pessoas do estado e até de fora do estado começando a levar seus produtos aqui. E lá, a gente encontra diferentes produtos, com verduras, comidas típicas, frutas. Vimos que ele foi criado para retirar as feiras que eram livres, que eram a céu aberto em diferentes cursos da cidade. E que, lá na década de 60, foi criado o Centro de Abastecimento para reunir todas as feiras, todas as feiras num único lugar. que, desde então, ele foi crescendo, passando por diversas melhorias. Espero que você tenha aprendido bastante nessa nossa aula, tenha conhecido mais sobre a história do Centro de Abastecimento. Agora, a gente vai seguir seguindo, meus irmãos, tá? A gente se vê na próxima aula. Beijo grande no coração de vocês. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau.